Nossa Meu Deus do céu, velho Eu só não sei como estou aprendendo a tirar o áudio do livro Hummm, sangue Tá zingando Tiago, atrás de você tem um Wither morto, sou eu Valeu, valeu, valeu Anonymous morreu, estou ressuscitando Anonymous Eu não morro aqui não, mano, tá doidão Valeu, valeu, bravo Eu sou amiguinho, cara Eu ressuscito mesmo Tô igual a esses gringos de fusão, não É, o Alaph não ressuscita ninguém O Alaph me ressuscita O Alaph só fica na casa Tem que colocar o Alaph pra ler É porque eu não dou o Alaph O Alaph é o anônimo mais rico do ríos Anonymous, entra aqui, o Rick aperte Você vai morrer aí fora Tem que ficar no círculo de pedra aí Tem que ficar no círculo de pedra aí Isso, quando o boss começar nisso a gente vai ficar no círculo Isso, quando o boss começar nisso a gente vai ficar no círculo Quando ele cassa uma skill tem que fazer essa grua aqui, juntar Quando ele cassa uma skill tem que fazer essa grua aqui, juntar Na verdade a gente sempre fica aqui juntinho Ah, vai ficar destacado Hummm Todo mundo em cima dos ríos Hummm Todo mundo em cima dos ríos É porque eu tava virado e não tava vendo você lá no fundo não É porque eu não sei É porque eu não sei, geralmente nos jogos você Você tá de mago, você fica de longe e vai batendo né É porque aqui tem mecânica né Aí Aqui não é com o soco né Aqui não é com a covardia Não, tem algumas Umas outras DG Que realmente É A estratégia tem que ficar de longe mesmo Ah, o meu nem gasta, nem gasta Eu tô com 0% de armor Eu vou renascer e vou morrer de novo É normal cara Eu também morro toda hora Não, mas 0% de armor eu acho que eu vou tomar um meio hit Não, aí que a gente... Eu vou e reviv vocês de novo Isso é igual a ambulância Domingo Ambulância do GTA aí ó Isso é uma ambulância do GTA San Andreas Que ela revive, a dos 5 não A dos 5 é a batata É no pé ó É, eles vão lá Dá uma olhada A dos San Andreas levou um tiro no peito O cara vai lá e... Passa em cima de você Ajuda a te levar, tá ligado? Vai, agora você morre Se não morreu agora morre Beleza